Olá pessoal, boa tarde, sejam muito bem-vindos ao terceiro dia de palestras do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Mato Grosso do Sul. Essa iniciativa do Campus 3 Lagoas é uma forma de apresentar novas pesquisas e fomentar discussões sobre temas de extrema relevância no cenário regional, nacional e internacional. A palestra de hoje é sobre desenvolvimento de jogos e será proferida pelo desenvolvedor Marcelo Sabadini, da empresa Rovio, diretamente da Suécia. Olá Marcelo, seja bem-vindo, vou fazer uma apresentação de você. Marcelo Sabadini é programador de jogos com 10 anos de experiência e já participou no desenvolvimento de diversos jogos de grandes franquias, como Tuma da Mônica e Cocoricó. Também trabalhou em diversas soluções de entretenimento digital, como aplicações para feiras de eventos, CCXP e um simulador premiado pela polícia. Atualmente o Marcelo está trabalhando no mercado mobile europeu, desenvolvendo jogos como QuizDuel, Heverstone e mais recentemente na franquia Angry Birds, da empresa Rovio. Marcelo, seja muito bem-vindo pela sua disponibilidade de poder nos agraciar com um pouco da sua experiência aqui nesse nosso ciclo de palestra. É uma honra receber você e fique à vontade, você faz a sua palestra, no final a gente vai coletar os comentários do pessoal e a gente abre para perguntas, ok? Eu vou estar aqui no segundo plano aqui, qualquer coisa que você precisar, vou dar um apoio para vocês. Olá pessoal, boa tarde. Como o Vladimir diz, meu nome é Marcelo Sabadini, eu sou desenvolvedor de jogos há 11 anos e inicialmente eu fiz engenharia física pelo UFSCar e eu acredito já que a maioria de você está pensando engenharia física e virou desenvolvedor de jogos, como que isso pode ter acontecido? E na verdade isso aconteceu porque eu comecei a fazer, eu comecei em física na verdade e assim que eu entrei na física eu percebi que foi uma escolha errada e eu mudei para engenharia física que foi outra escolha errada, que na verdade eu devia ter feito ciência da computação. E assim que eu estava na engenharia física eu comecei a fazer emissão científica na engenharia de computação no laboratório Indies, mais precisamente, que eu trabalhava com soluções multi-toque, com telas multi-toque que a gente fazia as telas multi-toque desde o começo. Então essas imagens que vocês estão vendo, sou eu em algum momento muito mais novo com uma solução que a gente já tinha feito e a gente testando o nosso, o nosso, o que a gente estava desenvolvendo na época. E dentro desse laboratório, todos os alunos de iniciação científica, eles tinham que ter um doutorando responsável. E no meu caso, era uma pessoa que tinha uma empresa de desenvolvimento de jogos. E como essa empresa tinha espaço físico, ele cedeu espaço para a gente desenvolver essas telas de toque e na empresa dele. Então eu comecei, 12 horas por semana, a trabalhar nessa empresa como aluno da faculdade. E, obviamente, como eu já estava lá a semana toda, quase todos os dias, em algum momento ele me chamou para trabalhar lá. E foi o que aconteceu. Então eu entrei para a IMAX Games. Que... Na época, eles estavam começando a fazer a parte de jogos mobile. Então já existia um projeto, e quando eu entrei na empresa, que eles estavam começando. Que era esse jogo aqui. Que, na verdade, era um teste que eles estavam fazendo. Só porque, na época, o primeiro iPhone tinha acabado de ser lançado. Os primeiros Androids estavam saindo. Eles pensaram, vamos pegar um jogo do Atari, que é o River Rage. E vamos copiar esse jogo, numa versão mobile. E com temática de dragão, porque dragão vende. Basicamente, essa era a ideia. E, por algum motivo, por algum motivo não. Por alguns motivos, isso deu certo. Que esse jogo, mesmo sendo muito simples, ele ficou, em vários países da Ásia, como o mais baixado por muitos meses. E isso começou a dar uma receita muito grande para a empresa. O que não era uma coisa que a gente estava esperando desse jogo. Então, isso abriu várias portas. Então, a gente começou a pensar no mercado mobile como uma alternativa viável. Nessa época. Lembrando que isso, perto de 2011. Então, assim que esse jogo deu certo, e ele estava dando cerca de 3 mil dólares para a empresa por mês. Mais ou menos, a gente disse, ok, vamos fazer o próximo jogo. Que foi esse, que é o Crazy Beat Spider. Que a gente pensou, ok, a gente não tem pessoal para fazer arte como a gente deve. Então, a gente vai ter que mostrar um gameplay diferenciado. Para ter alguma chance no mercado. E, na verdade, esse jogo é só um... Ele tem ondas de insetos que você tem que capturar. Criando teia. E quando você cria uma teia, você perde um pouco da sua energia. E você tem que comer mais insetos para ganhar mais energia. E as fases vão ficando mais difíceis. Então, você tinha fases e você tinha que completar os desafios todos. Esse jogo deu certo, mas não foi tão bem sucedido como o primeiro. E, na época, a gente não entendia o porquê. Que o problema era a falta de não ter o nome Dragão. No nome que fazia ter seu sucesso na Asi, que foi o primeiro jogo que teve. E, logo que a gente percebeu isso, a gente falou, ok, a gente tem que adaptar esse jogo. E, na época, coincidentemente, estava saindo o filme do Homem-Aranha. Então, a gente precisava unir o jogo que a gente tinha com o nome Homem-Aranha, de alguma forma. Então, foi que a gente lançou esse jogo aqui, que era o Amazing Spider Attack. Que o que a gente estava procurando era ter o nome Amazing Spider dentro do nome do jogo. Qual fosse o restante nome não fazia diferença. Era só para a gente conseguir ter uma skin nova que lembrasse o Homem-Aranha com os títulos. E, mesmo tendo esse nome, sendo o jogo o primeiro a aparecer em todas as lojas quando você procurava Amazing ou Spider, ele não deu tão certo quanto o primeiro jogo. E a gente nunca entendeu muito bem o porquê disso ter acontecido. Então, com esse problema que aconteceu, ok, só colocar o nome de uma maneira diferente não está funcionando como deveria. A gente começou a fazer esse novo jogo, que a gente ia colocar todos os temas possíveis que as pessoas procurariam no título. Então, a gente criou Cowboys vs. Aliens vs. Ninjas. E que a ideia era ter o apelo de todos esses três tipos. E era basicamente um shooter, onde você poderia se mover e olhar para os inimigos e atirar. E a ideia inicial desse jogo era que ele fosse lançado em mobile, ter um certo sucesso e a gente portaria esse jogo para PC. E a gente começou a ter uma campanha no Steam para isso acontecer, que é esse segundo vídeo, que como a gente tinha uma deficiência de arte, nós usaríamos artes de terceiros na época, e a gente usaria o financiamento do rendimento que esse jogo daria no mobile para PC. Então, a gente já começou a colocar vários elementos dentro desse jogo para fazer isso ser viável. Então, já existiam várias skins que eram possíveis de ser comprados, então a gente já estava com uma ideia que talvez esse jogo pudesse virar multiplayer e talvez ele pudesse ser monetizado não além dos itens, mas também como itens somente para cosméticos, que a gente poderia vender isso de alguma forma. E o lançamento dele foi bom, ele teve, se não me engano, mais de 400 mil downloads na época, que para a época era muito bom, pensando que isso foi em 2012, 2013, e funcionou bem por um tempo. Porque o que aconteceu foi que a Apple comprou uma empresa que mudaria como a busca dos jogos e dos apps funcionava dentro da loja deles. E nessa época, a Apple era basicamente 90% do rendimento desses jogos. O Android era muito pouco monetizado nessa época. Lembrando que todos os jogos eram grátis, e a gente só ganhava o dinheiro com ads. Então, quando a Apple entrou com essa nova política, a gente viu um problema. Como a gente vai conseguir manter esse modelo de mercado sem ter a Apple, e a Apple principalmente não mostrando mais os nossos jogos. Porque a ideia da Apple era, eles vão priorizar as empresas com mais downloads para aparecer primeiro nas pesquisas. E isso fazia as gigantes multinacionais ganharem muito mais espaço do que uma empresa pequena do Brasil. E isso deixava muito claro já essa deficiência de arte que a gente tinha na época. Então, a gente teve que aparecer com outras soluções, uma vez que a gente não podia mais contar com a loja para ser a nossa distribuidora e a principal fonte de propaganda. Então, ou a gente poderia, de alguma forma, pagar merchandising para distribuir nossos jogos, ou a gente poderia usar outra forma de merchandising, que foi o que a gente escolheu na época, que era fazer jogos dos terceiros, e usar o nome dos terceiros para divulgar esses nomes. Porque, novamente, a parte do marketing ficaria responsabilidade deles. Então, nós não precisaríamos nos preocupar com isso, porque nós teríamos uma marca forte por trás disso para lançar isso. Então, na época, a gente conseguiu o contato do pessoal da Cotevicultura, e a gente começou a fazer o jogo do Cocoricó. Só pelo nome Cocoricó, até onde eu sei, nunca houve nenhuma distribuição paga desse jogo. O jogo teve mais de 500 mil downloads, e foi, para a época, foi algo impressionante, e era um portfólio bem legal para a gente ter. Porém, contudo, localmente, a gente estava fazendo o nosso jogo, que era basicamente o mesmo jogo, que já era uma cópia de um sucesso, que era o Subway Surfers. Então, o que a gente fazia era, nós simplesmente, a gente já tinha feito uma cópia nossa, que a gente ainda não tinha lançado. A gente fez a versão do Cocoricó, e depois, nós lançamos a nossa versão, que era basicamente, que a gente já tinha o jogo pronto, que era basicamente o mesmo jogo, só sem a temática do Cocoricó. Que esse era o Ooga Booga Dino Rush. Esse jogo nunca deu certo, de maneira nenhuma. Ele nunca foi rentável, ele nunca pagou o desenvolvimento desse jogo. E ele só funcionou porque a gente usou a base desse jogo para fazer o jogo do Cocoricó. Foi uma pena, porque era um jogo interessante. Eu, na minha opinião, acho ele mais bem polido do que o Cocoricó. Mas, infelizmente, não deu muito certo. Na mesma época, a gente começou a fazer um jogo para a Turma da Mônica, que era do... para o Chico Bento. Que, como a gente tinha essa deficiência em arte, a gente fez um acordo com a Turma da Mônica, e a Turma da Mônica cederia todos os assets para a gente usar dentro do jogo, e a gente só teria que fazer o jogo. O problema de usar jogos assim, que a gente está usando artes de terceiros, artes que eles já tinham prontas, é que eram tudo 2D. E a gente não tinha nenhum jogo 2D até então. Todos os nossos jogos eram 3D, e tinham animação 3D. Era na primeira vez que a gente já estava fazendo alguma coisa 2D. E funcionou bem. A gente conseguiu fazer esse jogo, se não me engano, em 28 dias. E era simples, mas funcionava. Ele tinha uma parte de... essa parte de fazendinha, onde você tinha que plantar as árvores que você pegava durante as corridas, e a ideia era que você sempre estava fazendo um pega-pega com o Zeralé. E o jogo ia ficando cada vez mais difícil, aparecendo elementos novos nas corridas. Mas de maneira simples, era um jogo muito simples ainda. Mas era o que a gente podia fazer com a arte que a Maurício de Souza cedeu para a gente. E esse jogo, ele teve um relativo sucesso, mas nem tanto, porque logo em sequência, a Maurício de Souza começou a fazer outros jogos com outros desenvolvedores. E claramente, eles tinham mais acesso a outros assets melhores de arte, e provavelmente a assets feitos certamente para o jogo. O que deixava o jogo deles muito mais bem polido perto do nosso. Então, esse jogo também nunca deu muito certo. Seguindo a mesma lógica, a gente fez um jogo para People, que ainda era usando o mesmo framework que a gente tinha feito, copiado do Subway Surfers, que a gente tinha feito para Cocoricó. A gente fez esse jogo para People, que era muito mais parecido com o Subway Surfers original. A única diferença é que essa versão tinha uma versão VR. é por causa que o Google tinha acabado de lançar aquele óculos VR em papelão, que qualquer um podia fazer. E a ideia deles era que eles queriam que tivesse um app que por algum motivo viralizasse. E eles conseguissem incluir a marca deles nesse jogo, para fazer propaganda da marca deles. E como VR o jogo funcionava bem, como o jogo não VR, ele era muito parecido com o Subway Surfers. E quando eu digo muito parecido, é muito parecido mesmo. E por um tempo funcionou. Funcionou bem isso aí. Porém, o pessoal da PIPA esqueceu um fator crucial. Que era, eles estavam esperando que o jogo fosse ser propaganda para eles, e não que eles tivessem que fazer propaganda para o jogo. Então, o que aconteceu foi que o jogo nunca foi descoberto por ninguém. Por causa que a PIPA tinha a responsabilidade de fazer o marketing desse jogo, e eles simplesmente não fizeram. Então, isso começou a ser um problema, e esse jogo, muito rapidamente, ele foi esquecido. Mas muito rapidamente mesmo. E, se não me engano, três meses ou quatro meses depois do lançamento, a PIPA tirou esse jogo do ar, por causa que eles descobriram que eles teram que fazer esse aporte para fazer propagandas, e eles decidiram que eles não iam gastar esse dinheiro a mais. Esse jogo, por mau planejamento, simplesmente morreu, infelizmente. Como a gente viu que esse mercado de jogos para o celular estava em um período difícil, principalmente no Brasil, e tendo que investir em dólar para fazer essas propagandas, a gente começou a fazer jogos para eventos. Então, a gente começou a aproveitar esse know-how que eu já tinha feito na iniciação científica para fazer telas multitocs, e a gente começou a desenvolver produtos para que usassem essas tecnologias. Então, o primeiro que a gente fez foi esse de futebol, que na verdade era uma para befeitos infantis, esse era o target dessa construção, a gente fez um acordo com uma outra empresa que construía esses brinquedos para befeitos infantis, e para feiras e outras coisas voltadas para crianças, e a ideia era que você chutava uma bola de verdade numa tela com projeção, e assim que essa bola encostasse na tela, a gente detectasse essa bola e criasse uma bola virtual que você poderia fazer o gol ou não. Então, era uma disputa, você tinha que disputar você e seu amigo, quem fizesse mais gols durante uma disputa de pênaltis, ganharia. Ao mesmo tempo, a gente criou um outro jogo que era muito parecido, só que era com bolinhas de piscina de bolinhas, e eram vários joguinhos e você tinha que jogar essas bolinhas na tela, mesmo sistema. Você jogava a bolinha na tela, a bolinha era detectada, alguma coisa acontecia, se não me engano, tinham quatro ou cinco joguinhos que a gente mudava uma coisinha ou outra dependendo do tipo de vendedor que queria, em geral, a gente adotava um logo ou alguma coisa ou outra dependendo do buffet infantil se eles quisessem algo assim, e a gente adicionava um outro jogo dependendo do que eles quisessem, e funcionava, isso por um tempo era o que estava pagando as contas da empresa, eram criando esses mini arcades para eventos. A gente continuou fazendo nessa linha por um tempo, então a gente começou a fazer um projeto para o SESC, SESC, se não me engano era Aaraquara, mas posso estar enganado, que eles tinham um espaço de odontologia e eles queriam fazer propaganda de odontologia lá, então a gente tinha um espaço muito limitado para trabalhar e eles queriam colocar projeções nas janelas, e essas projeções teriam que ser interagíveis e eles queriam que tivesse uma mesa de toque também, que é esse item da esquerda que acabou de aparecer, que é então as crianças podiam ir lá e jogar em alguns joguinhos relacionados à odontologia usando ferramentas de toque e mesas de toque e iam ter outros monitores que iam fazer outras coisas ao vivo lá também, mas isso não era parte da empresa e isso foi virou um estudo de caso pro Sesc e depois que eu saí da empresa até onde eu fiquei sabendo eles adaptaram mesmo o sistema pra vários outros Sescs em outros lugares do país e foi dentro do Sesc isso foi uma coisa bem interessante mas já fugiu um pouco dessa temática de jogos ao mesmo tempo a gente começou a CCCSP entrou em contrato com a gente e eles queriam um jogo pra fazer demonstrações muito simples usando a temática da Marvel na época eles prometeram pra gente que eles conseguiriam a os assets dos filmes e eles dariam alguma coisa pra gente trabalhar com isso porém eles sumiram durante um tempo e três dias antes da feira eles entraram em contato com a gente de novo perguntando se ainda era possível fazer alguma coisa usando a mesma temática mas eles não iam conseguir mais dar o nome Marvel porque a Marvel não tinha autorizado isso de alguma forma então o que a gente conseguiu fazer foi a gente pegou um óculos VR e colocou um Leap Motion que é um dispositivo que traqueia as mãos em três dias a gente fez esse joguinho que vocês podem ver na direita que é simplesmente ele detecta as suas mãos e quando você estica as mãos ele solta um raio como se fosse o Iron Man e era pra ser algo muito maior infelizmente a CCCP não não conseguiu usar a CCCP de verdade e a gente fez algo muito simples mas o interessante desse jogo é que a gente conseguiu fazer em três dias e foi o resultado dele foi muito bom e ficou por muitos dias isso em exposição se alguém conseguiu ver foi bem legal esse projeto seguindo nessa linha de jogos mas nem tanto a gente começou a fazer jogos para outras outras marcas diferenciando cada vez mais então a gente começou a fazer esses jogos para Jacto não sei se você conhece é um produtor de tratores e defensores agrícolas então eles queriam jogos para stand que eles iam fazer várias feiras ao redor do mundo eles queriam fazer propaganda com algum joguinho para o stand deles então a gente começou a fazer esse tipo de jogo que também utilizava a mesma tecnologia que a gente usava que eu usei na iniciação científica só que dessa vez era com laser em vez de ser com toque e a gente fez diversos produtos para eles infelizmente eu só achei o vídeo desse mas a gente fez diversos produtos para Jacto para eles colocarem em feiras e mais para frente isso levou uma parceria que foi feito um simulador dos tratores deles para treinamento mas isso infelizmente também não achei vídeo disso porque eu acredito que eles nunca divulgaram isso então foi somente para dentro da empresa e o jogo da esquerda é um simulador que a gente fez para a Honda para o lançamento do Civic SE no salão do automóvel e a gente a gente fez isso usando o controle do Wii porque a gente precisava ser uma forma prática das pessoas estarem na fila passarem o joystick de um para o outro então o diferencial que a Honda quis nessa época era que a gente tivesse monitores 3D com óculos ativos em 3D e o controle do Wii e a gente fez isso para o Civic SE e foi o resultado ficou bem legal a gente acabou depois tentando fazer uma versão mobile desse jogo que nunca deu certo porque a gente nunca conseguiu o apoio da Honda para a gente ter um modelo oficial que a gente queria lançar um jogo do Civic de verdade infelizmente a Honda nunca nos permitiu isso mas para o salão do mobile foi bem legal ao mesmo tempo a gente estava trabalhando com simuladores porque uma vez que a gente percebeu que a gente poderia fazer esses jogos para a Honda e eles tinham ficado a direção tinha funcionado muito bem e a gente já tinha feito alguns jogos VR antes a gente decidiu ok vamos unir o útil ao agradável e a gente aproveitou que muitos pedágios estavam buscando financiamento para fazer jogos porque quando tudo que o pedágio ganha nas estradas 1% tem que ser voltado para para educação e prevenção de assistentes então muitos pedágios estavam buscando a gente procurando alguma alternativa de jogos ou alguma coisa que eles pudessem utilizar então a gente decidiu fazer um simulador que fosse o mais realista possível na parte de direção e que sempre causasse um acidente para a pessoa ter uma um feedback que ela não deveria cometer esses acidentes porque a informação que eles deram para a gente é que 95% dos acidentes ocorrem de 3 causas que é ou bebida em direção ou mexer ao celular e alta velocidade então a gente teria que simular esses 3 casos e deixar cada vez mais difícil para o usuário dirigir o carro e no final com certeza ele ia bater o carro então a ideia era que fosse um simulador a pessoa entrava no simulador colocava o óculos e o amigo dessa pessoa pegava um tablet e ele podia escolher se ele ia mandar uma mensagem de celular para a pessoa se ele ia sugerir para a pessoa beber alguma coisa ou se ele ia sugerir para a pessoa ir mais rápido isso faria que o carro ficasse o acelerador começasse a ficar cada vez mais responsivo o freio menos responsivo e o volante ele ia ficando mais mole então em algum momento o usuário ia bater o carro porque era impossível dirigir o carro e esse simulador a gente começou várias companhias de pedágio começaram a pedir para a gente colocar isso em shoppings e foi uma divulgação legal até que a polícia rodoviária viu esse simulador e a polícia rodoviária queria comprar esses simuladores para eles fazerem eles levarem em feiras para conscientizar as pessoas eu saia da empresa antes de saber o que aconteceu com isso mas eu acredito que isso deu certo eu não sei se alguém chegou a ver isso rodando pelo Brasil ou não mas isso foi uma iniciativa bem legal e o prêmio foi bem legal também de ganhar isso ao mesmo tempo o Porto de Santos entrou em contato com a gente para a gente fazer um simulador do carregador de containers dos navios por causa que eles são incrivelmente caros e se o seu operador comete um erro custa caríssimo para o Porto isso porque é muito caro a operação dos navios então eles queriam um simulador que fosse VR em duas telas então tinha todo um hardware específico para esse simulador que os operadores pudessem treinar e a gente fez toda a parte do simulador infelizmente eu não achei a versão completa esse vídeo é uma versão de só uma versão de demonstração a versão final é muito mais completa ela tem a versão a versão VR que você vê dentro do do guindaste mesmo e tem todo o hardware físico que você pode mexer em volta e tudo responsivo infelizmente eu não achei o vídeo disso mas isso também era uma ideia interessante para a época daí então a gente já começa a perceber que a empresa começou a ir por um caminho que não era muito mais bem jogos né então a gente estava já se questionando isso aqui são jogos não são o que que a gente está fazendo então a gente decidiu mudar o nome isso não são mais jogos isso são ferramentas de entretenimento digital e nisso um resort de Minas entrou em contato com a gente que eles queriam fazer como se fosse um parque infantil para o resort deles que tivesse um banco as crianças tivessem um cartão e várias atrações onde as crianças pudessem ir nessas atrações passarem o cartão dela é descontado da conta que o pai delas botava o dinheirinho e dê para elas e elas podiam fazer essa atração então a gente fez todo esse sistema para esse resort então tinha esses painéis de pintura tinha várias máquinas de fotografia você tinha outras atrações tinha uma mesa de toque gigante você podia comprar fotos e tinha vários mapas desse lugar disponíveis e caixas eletrônicos e todo esse sistema para esse parque no futuro isso cresceu ainda mais por causa que a gente integrou isso com os fotógrafos do parque então os fotógrafos do parque iam tirando fotos das pessoas que estavam no resort que iam parar dentro desse timeline de fotos e as pessoas podiam comprar essas fotos e era tudo automático esse sistema eles já tiravam a foto por Wi-Fi diretamente para o sistema e depois de um tempo esse próprio rede de hotéis ela comprou essa solução não mais para crianças mas para usar nos resorts dela com esse sistema de fotos e isso com certeza já não era mais um jogo então a gente percebendo ok a gente não está fazendo mais jogos vamos fazer coisas para treinamento e educação então então várias empresas começaram a aproximar da gente para fazer treinamento para as pessoas então a gente fez um esse software para a Samsung que era para treinamento dos vendedores para eles saberem quais são os aparelhos da Samsung que eles vão ter que trabalhar com e como eles conseguiriam distribuir isso na melhor forma possível nas lojas e qual a melhor estratégia para a venda desses aparelhos de uma forma gamificada ao mesmo tempo a gente começou usando a mesma tecnologia a gente começou a fazer um jogo para Croton que era para treinamento dos alunos de direito por causa que eles perceberam que uma falha que o sistema deles tinham é que os alunos só iam no último período fazer o estágio de direito deles e tudo como é no Brasil essa parte legal demora muito então durante esses seis meses eles não iam conseguir ver um processo completo então eles entraram em contato com a gente para a gente fazer esse software para eles onde eles poderiam o aluno poderia ver um caso do começo ao fim e ele teria que dentro do jogo fazer todas as provas e a prova seria um ele tem que fazer todos os documentos de forma correta ele tem que falar com as pessoas então ele tem que falar com o cliente dele ele tem que achar as melhores soluções e isso dava uma nota para ele já era integrada essa nota no sistema de notas da Croton então a ideia é que o curso todo fosse dentro do jogo e não tivesse provas fora todas as provas seriam o que ele teria que fazer na vida real e isso seria avaliado e até onde eu sei isso começou a dar certo eu não tenho certeza como como foi o futuro disso porque eu saí na empresa logo depois que isso foi acertado mas eu lembro que eles estavam conversando de fazer mais jogos ao mesmo tempo para a área infantil a gente estava já usando a gente já tinha o hardware desses simuladores de carro então a gente falou vamos fazer vamos fazer um jogo online para 16 crianças onde essas crianças podem andar em uma cidade virtual e elas têm que aprender regras de trânsito então a gente pegou quatro desses simuladores que a gente já tinha de carro a gente fez mais quatro para bicicletas e a gente colocou mais dois mais quatro com controles que seriam os pedestres e mais quatro com tablets que seriam passageiros de carros e eles teriam que denunciar quando o motorista fizesse cometesse uma infração e essas 16 crianças em quatro times jogavam ao mesmo tempo e essa era uma solução que foi vendida para o sistema de pedágios também que era para quantização de trânsito para crianças nesse momento a gente tinha percebido ok nada que a gente está fazendo aqui é mais jogo a gente está fazendo ferramentas digitais mesmo ferramentas para educação muita coisa voltada para educação porque o mercado de jogos infelizmente no Brasil estava muito baixo então eu comecei a trabalhar nesse que foi o último projeto que eu trabalhei nessa empresa que era um comunicador entre empresas então a ideia era que você estareia em VR e você poderia compartilhar uma peça desenhada que foi que tinha sido desenhada no CAD então teriam outras pessoas com você andando na sala você poderia manipular essa peça que foi feita no CAD olhar dentro explodir a peça cortar a peça fatiar a peça colocar pontos e marcar era para ser era uma ferramenta de videoconferência então nisso a gente já percebeu ok jogos não dão mais certo a gente vai tentar usar ferramentas de gamificação para outras soluções e na época quando ainda estava lá Embraer tinha interesse nessa nessa aplicação que eles tinham interesse de fazer isso para os clientes do exterior não terem que vir para o Brasil para fazer o design do interior das aeronaves que eles queriam então eles poderiam sentar com eles enviariam um óculos VR para o cliente e o cliente poderia entrar junto com o vendedor e eles desenharem o interior da aeronave de acordo com o que ele quisesse virtualmente eu saí logo depois da empresa então eu não sei dizer se isso se concretizou ou não mas esse foi o último projeto que eu trabalhei lá porque assim que eu estava nesse projeto eu recebi um e-mail que um pessoal da Suécia tinha achado meu LinkedIn e eles queriam fazer uma entrevista comigo que eles tinham interesse em me contratar e esse era o pessoal da Fiomedia que a princípio eu me perguntei quem é Fiomedia eles tinham esse jogo que era um jogo de quiz que era parecia ser muito simples mas eu peguei o jogo funcionava bem tinha uma versão em português mas era tinha pouquíssimos downloads e eu comecei para pesquisar mais sobre essa empresa porque quem é essa empresa que eu nunca ouvi falar e está vindo procurar desenvolvedores do Brasil para minha surpresa eu descobri que esse jogo deles na Europa era muito grande ele estava sempre entre os 10 mais baixados e ele tinha naquele momento mais de 100 milhões de downloads e isso foi uma surpresa para mim porque eu não esperava ter uma companhia que fizesse jogos que eu não conhecesse que fosse desse tamanho e para minha surpresa comecei a achar mais coisas interessantes que eu não fazia ideia então eu comecei a descobrir que eles tinham board games diversos board games em diversas línguas e eles tinham um game show na Alemanha na TV isso ok ok vocês conseguiram chamar minha atenção então comecei a fazer algumas entrevistas para eles e eles decidiram me contratar depois de um processo que demorou acredito que uns seis meses e você pode estar se perguntando ok como eu também nunca conheci essa empresa e nunca vi nada no Brasil esse tipo de jogo ficou famoso por esse jogo perguntados que foi que na verdade é muito mais novo é basicamente a mesma exatamente o mesmo jogo que esse pessoal da filmídia fazia só que com uma temática mais colorida e mais amigável para os latinos que era o foco deles uma vez que é a empresa da Argentina que faz isso então esse jogo eu já conhecia na época mas não o QuizDuo que era o jogo que tinha dado origem a tudo isso então essa empresa me chamou eu decidi mudar para a Suécia nessa época e eu iria começar a trabalhar no QuizDuo 2 por causa que eles tinham feito vários erros no desenvolvimento desse jogo da primeira versão que eles tinham lançado cada jogo numa loja separada porque cada país na Apple e no Google cada país tem a sua própria loja eles tinham lançado uma versão para cada país e não uma versão global então eles não conseguiriam unificar todas as versões então eles usariam e eles tinham uma versão separada para iPhone e uma versão separada para Android que eram dois grupos separados que faziam o desenvolvimento do mesmo jogo então eles queriam portar isso para Unity para ter uma versão só que eles pudessem lançar globalmente e a gente fez isso eu fiquei oito meses nessa empresa e a gente fez esse jogo lançou no Canadá Nova Zelândia Austrália acredito eu e eu estava começando a dar números bons mas nesse meio do caminho essa empresa foi comprada por essa outra empresa que se chama Mega Interactive e de cara os funcionários perceberam que algo estranho estava acontecendo por causa que eles já tinham começado a demitir um funcionário ou outro e eu ainda era amigo do ex-dono que eu fiquei muito amigo dele nesse tempo e ele me falou assim algo está estranho então um outro amigo dessa empresa que eu trabalhava me recomendou para uma outra empresa ele falou eu conheço uma outra empresa que eles estão é uma empresa pequena que até então essa Fio Media que eu fazia esse jogo de quiz era uma empresa bem grande eles já tinham cerca de 80 funcionários e era uma empresa muito grande para a área para o tamanho para uma empresa que fazia um jogo só e então um amigo meu me recomendou para uma outra empresa que era uma empresa que tinha 15 funcionários que foi a Igotia eles estavam começando a fazer um jogo que era um jogo de fazendinha que você tem a sua fazendinha e você constrói as coisas só que você consegue os recursos andando pelo mundo como se fosse o Pokémon GO só que isso foi antes da explosão do Pokémon GO então eles estavam com essa ideia de usar geoposicionamento em jogos para 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 coletar recursos antes do Pokémon GO infelizmente o Pokémon GO explodiu muito antes desse jogo ser lançado porque essa empresa começou a fazer antes de eles contratarem eles contrataram um outro time de desenvolvedores que não era para jogos eram desenvolvedores de apps e esses desenvolvedores começaram a fazer o jogo e eles tinham uma versão que funcionava mas ele tinha várias falhas porque os desenvolvedores de apps eles conseguiriam fazer um app bem mas eles não sabiam fazer a arquitetura de um jogo e como fazer esse jogo ser possível ele crescer durante o tempo se mantendo estável então nessa época que eles me contrataram eles estavam contratando grandes especialistas de todas as áreas possíveis que eles queriam reformular esse jogo para fazer um jogo viável então foi nessa época que eu entrei junto foi o time mais espetacular que eu já trabalhei junto no mesmo jogo porque eu estava trabalhando com veteranos de outros jogos que já tinham veteranos que já tinham trabalhado em um monte de MMOs gigantes por aí gente que já tinha trabalhado que tinha feito parte do time do Second Life a diretora de arte era a diretora de arte do Caber Space Program então era um time de pessoas muito, muito bem qualificadas na época a gente refez o jogo praticamente todo sempre mantendo porque ele nunca morreu ele sempre ficou na loja então a gente só foi fazendo updates deles que ele só melhorava a qualidade tanto de código quanto do jogo em si e eu tinha um foco que era ok eu vou sair eu fico nessa empresa até quando eles conseguirem fazer o lançamento final do jogo porque esse era meu plano eu queria uma empresa maior no futuro e eu fiquei lá quase dois anos na empresa a gente conseguiu fazer um jogo esse jogo está online hoje os investidores desse jogo eles estão decidindo o que eles vão fazer agora muito provavelmente eles vão vender esse jogo para uma franquia eu lembro que estava se falando muito de ser eles estavam falando de vender para a franquia de filme Avatar quando eu estava lá e estava começando as negociações com isso não sei se isso vai acontecer ou não vamos agora acho que a gente tem que esperar um pouco para ver o que vai acontecer nisso e eu não posso dar muita informação desse jogo porque o jogo ainda está vivo e eu não tenho como dar informações mais detalhadas do que pode acontecer com isso aí durante o tempo a gente mudou várias vezes de nome ele começou como All About City depois virou Farmington depois virou Harveston acredito que esse é o nome que ainda está na loja hoje mas acredito que pode mudar isso a qualquer momento e acredito que eles podem resquinar esse jogo para qualquer outra franquia a qualquer momento também porém assim que no dia que a gente terminou isso era meu último dia na empresa eu já tinha pedido para sair porque eu tinha conhecido o pessoal de uma outra empresa e foi para lá que eu decidi ir que é onde eu estou hoje que é a Rovio que é a empresa que faz o Angry Birds e é toda a informação que eu vou dar para vocês sobre isso porque eu não posso falar mais nada sobre isso infelizmente e essa é a minha história espero que vocês tenham gostado então por favor se vocês tiverem qualquer dúvida eu estou à disposição de vocês beleza Marcelo incrível a sua trajetória aí mostra para o pessoal que da área de informática uma gama grande possibilidade que dá para o pessoal seguir em diferentes vertentes inclusive eu fiquei surpreso eu pessoalmente fiquei surpreso quando a gente pensa em jogos a gente pensa em jogos voltados para entretenimento mesmo usuário individual que está ali no sofá e baixa um aplicativo para jogar e eu vi que não que assim existe um nicho grande de mercado aí em questão de gamificar questões educacionais ou problema que uma empresa tenha stand que quer expor um determinado produto então assim dá para aplicar jogos em diferentes vertentes que eu pessoalmente nunca tinha pensado nessa questão bom nós temos aqui algumas perguntas no chat deixa eu ver se eu consigo resgatar algumas aqui bom o Vitor Silva fala Marcelo depois você poderia falar um pouco sobre os plugins da Unit Hub você chega a mexer com esses plugins aí aí ele fala assim sei que tem tem muitos mas falhos que você já utilizou algum dia ou sobre alguns que são necessários para criações de games 2D da Unit Hub sim a gente usa alguns os mais conhecidos são os que a Unit tem comprado durante o tempo então com certeza o Tech Smash Pro que hoje em dia já está bem incluso se você for para a parte de AR ou VR ou Vufória e tem todas as partes todos os ARs do Kit tanto do Google quanto da Apple estão lá e funciona muito bem para 2D especificamente eu não vou saber te dizer o que teria mais fora isso o pessoal usa muito para UI o NGUI acredito que para 2D você já tem uma boa opção é muito melhor que a parte de UI da Unity esse plugin melhora muito e acredito que o Prograde para fazer alguma ou outra coisa que você queira 3D ou 2D dentro da Unity mas isso em geral é mais pontual em geral o pessoal faz as coisas em 3D fora mesmo e vai ter um outro plugin se você for para a parte de otimização que a gente usa bastante a gente usa alguns para para o Crucial Cooling que é melhor que o local da Unity e a gente também usa alguns para deixar as meshes um pouco mais leves quando a gente está falando em mobile mas em geral não são necessários para se você estiver começando você não precisa gastar dinheiro com isso entendi outra pergunta aqui que o pessoal está falando é se você desenvolve jogos sozinhos eu imagino que não que você deve ter uma equipe grande que trabalha junto com você mas mais diretamente assim você deve você trabalha literalmente desenvolvendo código que a parte artística pelo que eu entendi na sua apresentação fica com outra equipe exato fala sobre as equipes assim mais ou menos você imagina que você deve trabalhar desde para sozinho até em grandes equipes alguns jogos que eu mostrei eu fiz sozinho mas eu não fiz a arte a gente acabou comprando a arte então por exemplo aquele que foi para a CXXP do Iron Man a gente comprou as artes e eu fiz sozinho o do simulador da polícia eu fiz sozinho mas a gente também comprou todas as artes mas em geral funciona assim em geral hoje depende do nível que você está e da empresa que você está e como você quer trabalhar obviamente se você está sozinho você tem que fazer tudo hoje em dia eu prefiro não eu prefiro só ficar na arquitetura de código do jogo mesmo eu dificilmente vou trabalhar com alguma coisa relacionada a mostrar a parte gráfica ou algo assim porque nas empresas grandes eles têm um cargo que é o technical artist que é o cara que pega o código e aplica a parte de arte então toda a parte de efeitos e boa parte da programação de gameplay é esse cara que faz não sou eu mas sozinho sim mas infelizmente eu não tenho dote artístico nenhum então tudo que é relacionado à arte eu nunca fiz e eu sempre vou atrás disso legal vamos ver mais perguntas aqui que o pessoal está comentando tem perguntas técnicas aqui do pessoal de desenvolvimento de jogos lá do Campos Dourados como o João Felipe está falando ele tem a primeira pergunta rapidinha que ele fala o quão relevante é o uso do design patterns em projetos de desenvolvimento de jogos tanto nas empresas nacionais quanto nas internacionais muito importante muito importante no Brasil a gente não usava tanto a gente tinha um design de patterns nosso que a gente usava para algumas coisas mas fora é muito recorrente você tem que saber solid você tem que saber TDD para testes isso tem todos os jogos tem design de patterns todos todos os tipos que você pode usar de factory de como você vai achar as dependências de injeção de dependência é tudo muito importante então principalmente injeção de dependência é uma coisa que os jogos estão usando bastante ultimamente e a gente depende para o pattern para desenvolvimento de view aí depende um pouco do jogo a maioria das pessoas usa MVP né Model View Presenter mas pode ser MVVM MVC depende um pouco mas é para a indústria de verdade de jogos design patterns é muito importante Legal Bom pegando um nicho aí que eu vi que você passou você tem uma trajetória por diversas empresas eu pessoalmente como que faz por exemplo para você entrar num projeto que já está em andamento ou como é que fica para a próxima pessoa que vai entrar no seu lugar nessa empresa essa interação você acha que assim tentar toda essa documentação toda essa parte de deixar registrado foi feito para poder essa continuidade como que é realizado isso aí um relato de experiência que você tem no mesmo dia que você entra você já começa a desenvolver ou você tem um período de ambientação não eu tenho um período de ambientação sim principalmente porque quando você pega esses jogos mais complexos de empresas grandes o código é muito grande e são a ideia é que sejam várias ferramentas separadas que eles possam reutilizar entre projetos então na verdade quando você pensa num jogo ele não é um projeto só são vários pequenos projetos que as pessoas vão aglutinando e a documentação de tudo isso é muito bem feita então tem vários estágios da documentação disso então tem um estágio que é o pessoal de design ele desenha a feature ou a ferramenta que eles querem e eles já fazem uma documentação para isso e isso vai para a produção a produção vai desenvolver aquilo e vai complementar essa documentação porque provavelmente o design esqueceu de um detalhe ou outro em vários lugares então a gente complementa a documentação e a gente faz a documentação em código também então a gente tem algumas ferramentas que exportam a documentação diretamente do código e quando uma pessoa nova entra demora uns bons dois, três meses para ela ser viável ela começar a desenvolver de verdade entendi pegando aí no gancho de mercado a segunda pergunta dele você saberia informar como estão as vagas de mercado para technical artist ou direct programmer cara para qualquer tipo de programador no exterior pelo menos tem muita vaga aberta tanto para desenvolvedor quanto para pessoal desenvolvedor de server quanto para technical artist são bem difíceis achar pessoas que são bem influentes em várias linguagens de shader as empresas em geral elas tentam manter esses funcionários o máximo que elas conseguem porque é bem difícil a dica é deixar o linkedin atualizado exato exato que foi assim que me acharam foi através do linkedin então se você quiser trabalhar fora do país deixe seu linkedin atualizado legal bom aí a Amanda pergunta aqui qual que é a dinâmica de criação de um jogo como funciona a organização da equipe a parte de programação eu fazendo um gancho com a pergunta dela quanto tempo mais ou menos você acha que demora um jogo desde a concepção até o na loja para fazer o download inicialmente se for uma empresa igual a que eu estou agora como funciona o fluxo alguém teve uma ideia esse jogo foi decidido que esse jogo vai ser vão tentar fazer esse jogo acontecer então durante um período de seis meses esse jogo vai ser desenvolvido um protótipo que esse protótipo já não é um protótipo ele já passa um pouco do que eu considero que seja um protótipo ele é muito bem acabado ele já tem várias funcionalidades toda a parte de loja de ads de analytics tudo já funciona e eles vão colocar isso no mercado para testar sobre o nome fantasia então esse é o então se você ver um jogo pequeno que você acha que parece muito bom muito provavelmente é um teste de uma empresa grande então depois que isso é validado os números que voltaram na analytics são ok isso vai para a produção isso vai para pré-produção então todos os designs eles vão desenhar todas as features que eles querem escrever detalhamente o que vai ser cada parte do jogo isso vai para a parte de pessoal de user experience depois então eles vão fazer o mockup de todas as telas do jogo deixar tudo pronto eles vão separar todas as artes preparar tudo e ao mesmo tempo vão começar os programadores a trabalhar nisso logo em sequência que tudo estiver pronto e os artistas a fazerem o que tiver que fazer de 3D ou de arte final e daí vão ser divididos para ser cada feature feita num tempo então provavelmente a gente vai demorar de 3 a 6 meses para fazer a base do jogo que vai ser a arquitetura inicial do jogo e depois algumas pessoas vão sair desse projeto e vão para outros projetos e os que ficarem vão fazer as features mais fixamente então no começo a gente tem como a gente vai fazer a base a gente trabalha com um time um pouco maior de desenvolvedores depois provavelmente vão ficar um desenvolvedor sênior e alguns plenos ou alguns júniors e os outros sêniors vão para o nosso projeto legal bom outra pergunta que o pessoal tem que estar falando aqui quais os cursos que você teve que fazer para ter um nível de conhecimento para desenvolver jogos especificamente assim ou quais cursos você recomendaria para quem está querendo desbravar tirando cursos de jogos digitais de graduação claro para falar a verdade o curso é para você aprender como você vai trabalhar e o que você precisa saber por causa que nenhuma empresa requer que você tenha nenhuma formação em geral eles só requerem que você consiga fazer o que eles peçam só mas aí depende qual vai ser a sua área se você se você quer ser technical artist você tem que saber claramente como a parte de tanto a parte de hardware quanto a parte do software da renderização funciona e como tudo isso vai funcionar e se você quer ser programador tanto de front-end ou back-end você precisa saber entender como um jogo funciona e não só como o não só como o jogo é feito mas você tem que bater o olho no jogo e entender o que os caras estavam tentando fazer você tem que ter uma visão analítica para como o jogo funciona do ponto de vista producional então os cursos que podem ver isso em geral engenharia e ciências da computação acho que são muito fortes nisso curso de jogos claramente curso de jogos aqui fora é muito é muito forte a maior parte dos meus colegas de trabalho vieram da indústria dos cursos de jogos eles não são formados em ciências da computação eventualmente a gente tem a gente sente uma dificuldade nesses funcionários quando tem que falar um pouco mais em baixo nível quando a gente tem que resolver algum problema de compilador e já eles tem algum problema mas depois de um ou dois anos nessa indústria as pessoas acabam aprendendo tudo na verdade isso não é um grande desafio depois de um certo tempo mas a gente seria mais esse para a programação acredito que seria ciência da computação e engenharia da computação certo uma outra pergunta aqui o pessoal pergunta é gostaria de saber sua experiência de trabalhar na Suécia como foi conseguir trabalhar por isso você já falou que foi pelo LinkedIn aí a outra pergunta é nossas certificações de profissional da área como é visto aí no mercado europeu é é é bom eu na empresa que eu estou agora na Rovio tem vários brasileiros porque a a educação superior no Brasil é considerada bem forte tão forte quanto a daqui na verdade a pública pelo menos então não é tão difícil quando as pessoas imaginam para conseguir algo as as faculdades são bem reconhecidas aqui tanto que na empresa que eu estou no escritório de Estocolmo que é onde eu trabalho são 80 funcionários e desses 80 8 são brasileiros bastante brasileiros sim na parte de visto não tem muito segredo a empresa entra com o requerimento do visto esse e para esse tipo de trabalho em geral são todos aprovados não tem muito muito segredo nisso entendi além de brasileiro tem outros latinos argentinos chilenos a maioria são de fora do país aqui são a grande maioria tem bastante tem alguns indianos alguns alguns chineses japoneses tem de outras etnias europeias tem bastante italianos franceses espanhóis latinos latinos tem tem um pessoal do Chile acho que tem duas pessoas do Chile mas eu acho que é isso tem mexicanos também bem plural né cara e aí pegando esse gancho aí o Eder pergunta não ter inglês fluente é um impeditivo no início da carreira no exterior sim inglês é fundamental é base de tudo na computação eu vi falando com meus alunos também que é essencial o inglês tudo que você quiser de ponta de artigo para letar inglês não tem e não só isso por exemplo no time que eu trabalho é muito plural a maioria das pessoas não falam sueco porque felizmente a Suécia todo mundo fala inglês então felizmente você não precisa saber sueco para morar aqui então se você vier para cá sabendo sueco provavelmente você não vai conseguir emprego na área de tecnologia porque as pessoas que trabalham aqui não falam sueco então é um fator curioso e nem precisa né pessoal falando inglês aí já beleza vamos ver mais perguntas aqui o que que ele fala qual que é a parte mais complexa na hora da criação de um jogo existe alguma parte mais complexa lógica do jogo até a arte dos jogos é difícil exato é tudo uma questão de planejamento acho que acredito que uma vez que tudo for planejado nada é muito complexo uma vez que está tudo planejado está dentro do cronograma você começa a fazer e as coisas funcionam legal deixa eu ver se tem mais perguntas aqui o Wenzel também fala gostaria de saber quais são as áreas de desenvolvimento de jogos que estão com déficit de profissionais será que você sabe a parte de programação com certeza a maioria das empresas grandes de jogos estão sempre procurando desenvolvedores por causa que eles eles ficam indo de uma empresa para outra e é sempre difícil achar novos desenvolvedores tanto que por isso que eles vão procurar nos mercados fora da Europa por isso que eles vieram me achar no Brasil e por isso que tem tanta gente de fora do país aqui por causa que eles vão procurar os melhores no mundo todo porque está sempre em falta e essa concorrência de plataforma você acha que as empresas se preocupam com isso na hora de lançar vão lançar primeiro Android depois em OS vai lançar nos dois juntos hoje em dia não mais depende um pouco do mercado que eles querem ter foco então se eles querem não ter foco no mercado europeu e norte-americano com certeza a Apple eles vão dar prioridade mas se o mercado não é foco não faz diferença mas hoje em dia porque o rendimento hoje é bem parecido da Apple e do Android então os dois são importantes hoje em dia depende mais de onde você quer lançar esse jogo então obviamente se você quer fazer um teste nos Estados Unidos você não vai lançar em Android você vai lançar em iOS tem os nichos né exato entendi outra pergunta aqui que o pessoal fala do ambiente de trabalho a Thais quer saber como que o machismo se apresenta em uma empresa de jogos o número de mulheres nas empresas que você trabalhou é muito abaixo do masculino no Brasil sim com certeza sim aqui não aqui na Rovil pelo menos eles tentam deixar isso sempre bem equalizado tanto que hoje é 50% são legal 50% são mulheres mas infelizmente na área de tech a maioria ainda são homens no escritório que eu estou hoje infelizmente só tem uma mulher que é desenvolvedora as mulheres estão mais em outras áreas mas os escritórios daqui claramente eles têm uma uma consciência que pluralidade faz sentido ter no Brasil não acontece tanto infelizmente entendi trabalhar sempre o Brasil a gente tem muito para romper nos cursos ingressantes pelo menos da minha experiência quando eu fiz ciência da computação entrei em 2003 na faculdade eram duas mulheres na minha sala com 25 no total e agora eu vejo que eu estou dando aula para engenharia de computação eu vejo que tem mais mulheres mas ainda estamos longe ainda de de chegar lá né a gente tem tem muito que desmistificar essa questão bom deixa eu ver se ficou mais algumas perguntas por aqui é o o outro pergunta a respeito de faculdades em AD existe uma maior dificuldade de contratação para quem faz esse tipo de faculdade não que eu saiba não para a área de jogos acho que a produtividade é que importa né se eles sabem fazer o processo certificação conta Marcelo se ele tem alguma certificação de alguma tecnologia conta conta para algumas coisas conta mais para propaganda que a empresa vai fazer dos softwares que ela faz que uma vez que os funcionários são certificados para algo elas podem falar que o software delas foi feito sobre as certificações específicas mas para o funcionário nem tanto mas a empresa ainda assim se os funcionários quiserem eles podem se certificar no que foi ajudar a empresa então tanto que agora onde eu estou pelo menos a gente está fazendo uma parceria com a Amazon que a gente está fazendo certificação na 4S agora entendi muito bom outra pergunta aqui que o Isaac quer saber qual a sua opinião sobre a nova Unreal Engine juntamente com o sistema Loom você sabe dizer? cara eu vi o trailer é impressionante é tudo que eu consigo dizer até agora eu trabalhei eu trabalhei muito pouco com o Unreal eu fiz uma outra coisa só que eu posso dizer é muito bonito mas muito difícil trabalhar fazer o código nela ou não é tão fácil quanto na Unity ou outras engines que usam um código mais alto nível e você tem que usar a linguagem proprietária sempre que usar a linguagem proprietária é um problema sim mais perguntas vamos lá como é hoje o contato entre empresas de desenvolvimento de jogos e a detentora da Engine existe uma colaboração entre elas? existe existe sim existe sim é claro que as empresas grandes elas tem muito mais facilidades então não é incomum de eles resolver algum problema ou um bug especificamente para aquela empresa então existe sim até onde eu sei onde eu trabalho agora a gente tem a gente está usando Unity então a gente tem reuniões com o pessoal da Unity a cada duas semanas se não me engano que a gente passa o nosso feedback para eles e se for preciso eles já dão o feedback de como resolver o problema que já é um problema conhecido ou eles vão colocar esse esse bug que a gente achou no pipeline deles e eles provavelmente vão fazer um build específico para a gente certo outra pergunta do Matheus aqui gostaria de saber sobre sua orientação para a criação de uma empresa de jogos no Brasil o que você tem a dizer sobre jogos o que você considera uma empresa de jogos primeiro você está querendo fazer jogos para esse empreendimento digital para treinamento você quer fazer jogos para jogos para entretenimento que você vai lançar em diversas plataformas qual é o seu foco então no Brasil é difícil você conseguir lançar jogos para entretenimento nas lojas convencionais porque é um investimento muito alto então esse é o maior é o principal impedimento então acredito que vai ser difícil alguém conseguir nessa área começando do zero agora se você for para a parte de entretenimento para feiras e outras coisas assim eu acho viável se você tiver uma parceria com uma com uma produtora de marketing algo assim que ele vai conseguir os contatos para você e conseguir os trabalhos eu acho que é completamente viável então foco em saber onde a empresa vai atuar o mercado que ela vai querer atingir e parceria querendo ou não uma ideia se você já tiver uma ideia encaminhada ou um parceiro querendo desenvolver um outro projeto eu imagino que fica mais fácil de você abrir uma empresa pelo menos com esse projeto inicial que já vai dar um gás sim exato exato para a empresa beleza outra pergunta que a gente tem aqui tem um espaço para pessoas na área de engenharia de controle de automação ou na mesma área que você trabalha na parte de jogos para mobile eu acredito que não mas na parte de jogos para feiras e outras coisas assim com certeza sim simulado exato porque sempre tem hardware dedicado envolvido então com certeza sim eu vi lá naqueles exemplos que você estava soltando quando o rapaz usa aquele óculos de realidade virtual o pessoal estava usando aquele óculos Rift ou mesmo celular com aquele VR que tem aquelas manoplas sim aquele era o Rift naquele caso mas hoje em dia você já conseguiria fazer nas versões mobile mas é mais o que é muito caro esse óculos Rift sim sim ele estava começando a ficar mais barato agora mas ainda é caro os se não me engano está na faixa de uns 300 dólares acredito o que ainda é um investimento bem alto o que bastante gente tem usado é o óculos do Playstation ligado no computador que isso é possível ele se não me engano era um pouco mais barato do que os convencionais de computador a qualidade dele é um pouco pior mas ele é um pouco mais barato legal vamos ver aqui quais as principais linguagens de programação necessárias para desenvolver um jogo na verdade qual que deve estar mais em alta acho que a pergunta deveria ser exato depende do que sua área e depende de qual a gente você está usando se você está usando Unity com certeza é C Sharp se você está trabalhando no back-end para jogos a maior parte hoje em dia ou é em C++ ou é em C Sharp para shaders High Language Shader Language GLHSL e HSSL que são as linguagens da NVIDIA eu acredito que seja isso se você for para outras linguagens para Unreal você vai ter C é linguagem proprietária deles e depende do framework que você for pode ser Ogre pode ser Python pode ser um monte de coisa mas para Unity e Unreal que são os maiores é C Sharp e C++ o Isaac o Isaac também quer saber como funciona a questão das publicadoras tanto em marketing quanto em investimento é caro? é bem caro acredita-se que hoje fala-se que o mesmo preço do desenvolvimento do jogo é o que você vai ter que gastar em marketing e se gasta para fazer um jogo que vai ter relevância mundialmente hoje você vai gastar uns 300 mil dólares para desenvolver caramba então você vai gastar exato você vai gastar o mesmo tanto que eu acredito em marketing marketing ele é muito relevante em todo momento do jogo tanto que existem várias contas que são feitas quanto um usuário custa para ser adquirido e quanto esse usuário em média vai dar de retorno então tem várias fórmulas que seu jogo já tem que ter em mente quando você começa a fazer ele que se você o custo de aquisição de usuário for menor do que o custo que o rendimento que o usuário dá com certeza você vai ter lucro isso já é sabido das empresas que já fazem o primeiro lançamento do jogo então é por isso que muitos jogos são cancelados no começo que claramente eles veem que isso essa conta não fechou eles preferem parar o custo crescer de marketing na hora porque provavelmente isso não vai dar certo se você tem uma empresa pequena que você pode ter é uma publisher maior que ela vai ser responsável por isso e vocês vão dividir os lucros isso só funciona uma vez que você tem um jogo que você mostra se você consegue mostrar que esses números de preço de aquisição do usuário e de quanto o usuário vai te dar retorno é positivo se você tem um jogo desse que você leva para uma publisher pode ser que você consiga um contrato que a publisher pague o marketing para você se não for o caso vai ser difícil entendi outra pergunta do João aqui o processo de gerenciamento de projetos em jogos é o mesmo utilizado em softwares me referiu Scrum por exemplo sim sim em geral sim então em geral a gente usa Scrum vários lugares usam metodologia ágil mas em geral Scrum é a forma mais convencional para desenvolvimento de jogos o Victor aqui ele está perguntando sobre anti-cheats deixa eu ver aqui tive uma dúvida sobre anti-cheats em games pois até onde eu sei eles podem ser muito invasíveis como o Valorant teve problemas nos rádios dos clientes então a pergunta ele vai vindo ele vai falando aqui bom o que você tem a dizer sobre os os jogos que você desenvolve tem alguma tecnologia para evitar ou isso é um problema para os desenvolvedores para jogos mobile que é o tipo de jogo que eu desenvolvo pelo menos que não é em tempo real isso é um problema menos grave o que a gente faz ele se valida tudo em server então o server tem autoridade sobre tudo o client ele é só responsivo sobre os dados do server então se você de alguma maneira achar um exploit para conseguir mudar um rolê na memória ou algo assim vai ser só local para você não vai ser de verdade esse valor que você vai ter o server e todos os os requests que são feitos para o server eles são pesadamente testados para ver se está tudo certo então para isso é difícil ter ter algum problema no caso que ele está falando é que são jogos que muita coisa é feita localmente né porque muita parte do gameplay é feito localmente nesse caso é complicado que você começa a entrar num caso que até onde o netcoding vai afetar o jogo e até onde quão pesado esse netcoding tem que ser para filtrar todas as possibilidades de cheat e isso é uma faca de dois gumes porque isso começa a gerar custos para a empresa por causa que os servidores vão ter que ser mais fortes mais rápidos para manter a latência então para jogos que tem funcionalidades em tempo real isso é complicado isso é complicado na questão de ser invasivo ao hardware eu acredito que esse é o futuro que cada vez mais eles vão se fechar em hardware específicos porque está ficando cada vez mais comum você poder trocar o firmware do seu mouse ou do seu teclado para fazer exploits de coisas que o jogo não consegue detectar então acredito eu que isso vai ficar cada vez mais comum entendi você falou aí sobre toda a infraestrutura que tem que ter a gente está jogando um jogo e nem imagina mais quantidade de servidores e internet para poder colocar esse jogo para funcionar e esse jogo ele tem que o jogo ser rentável eu imagino que é ele ter a captação de recursos para poder bancar toda essa infraestrutura que o usuário normal não consegue visualizar claro exato a maior parte da renda desses jogos mobile eu imagino que vem publicidade assim ou compensa você colocar um jogo de 99 centavos ali para bancar o que você acha hoje em dia o mais rentável não é nenhum desses dois métodos hoje em dia esse método de colocar um jogo por 99 centavos não funciona mais porque os usuários aprenderam que eles não querem mais gastar inicialmente no jogo ads hoje em dia está caindo em desuso por vários motivos o principal deles é por causa que a competição em ads está ficando muito grande então várias empresas aqui na Europa pelo menos empresas de cassino são as que estão dominando ads para celular e então isso causa um problema que começa a ficar muito caro você querer anunciar um jogo em ads e o retorno de ads não é tão grande mais então o o mercado hoje se consiste em fazer um jogo que é completamente grátis e a maior parte da renda vem dos itens vendidos dentro do jogo digo chuto que mais de 70% da renda deva vir desses itens entendi faz sentido então acontece que uma coisa que o usuário nunca pensou é se você nunca gastou dinheiro no jogo o jogo talvez não goste que você jogue aquele jogo você só é interessante para a empresa no ponto de vista do marketing boca a boca que você pode fazer para outras pessoas mas provavelmente você só está dando prejuízo para a empresa entendi e essa questão de comprar itens internos eu tenho mesmo um sobrinho que gosta de jogar um jogo de tirinho que eu não vou falar o nome que ele falou que queria de aniversário um baú de diamante lá para poder fazer alguma coisa eu falei olha com esse dinheiro que você vai gastar o tanto de sorvete que dá para você tomar tem que fazer essa questão porque assim os jogos são muito muito ricos em imagens e atraem realmente um público infantil e eu imagino que aí na Europa inclusive deve ter um cuidado especial com isso porque deve ter algumas legislações porque para não ficar tão fácil por exemplo para a pessoa para não induzir uma criança a clicar sem fim ali para comprar tem essa preocupação tem sim a maioria das empresas a primeira preocupação nem é tanto com essa coisa da compra pelo erro que isso tem que ser visto caso a caso que em geral se você entrar em contato com o o suporte da empresa eles vão te reembolsar porque acho que isso é utilização mundial acho que nem você consegue nenhum país consegue a maioria dos países já tem essa legislação pronto outra coisa que a gente tem bastante tem que ter bastante cuidado é que na maioria dos países o que é uma propriedade digital tem que ser considerado uma propriedade de verdade porque no passado era muito comum se você comprasse um item num jogo qualquer aquele item dentro das das cláusulas daquele termo que ninguém lê do jogo estava escrito que aquele item é de posse da empresa e ele pode fazer o que ele quiser com aquele item mas hoje em dia isso não é mais tão verdade então hoje em dia tudo que você tem posse virtual é quase como se fosse uma posse real então tem muitos cuidados hoje em dia na desenvolvida de jogos sobre o que como vai ser a manipulação desses itens porque se você pensar bem funciona quase como se fosse um banco de itens que está baseado em dinheiro em dinheiro de verdade então as empresas tomam bastante cuidado como eles fazem esse manejo de itens e como que eles vão vender esses itens então é claro que as empresas sempre tentam vender o máximo possível de anúncios mas eles estão sempre se respaldando num monte de features e dispositivos de segurança para impedir que as pessoas comprem só a caso porque isso realmente gera problemas para a empresa entendi temos mais uma pergunta aqui o pessoal que desenvolve servidores ou backends normalmente são pessoas especializadas em web ou ferramentas de infraestrutura tais como a AWS para jogos tem as duas partes em geral são os mesmos backends eles fazem tanto a parte web quanto a parte de infra a parte de infra vai ser a parte que em geral é a parte que está dentro do jogo mesmo que vai ser a parte de comunicação direto com o jogo mas tem muita coisa em web que fica por baixo dos panos que a gente usa em geral na parte de ferramentaria para toda a parte do jogo tem uma parte de ferramentaria bem extensa que tem vários desenvolvedores web que fazem isso fora toda a parte de autentificação e outros registros que o jogo faz que é toda a parte web então tem empresas de jogos tem os dois tipos desenvolvedores entendi o Rodinei quer saber como são vistos dentro da comunidade de desenvolvedores os jogos full price com microtransações e loot boxes isso é estranho as pessoas acham que existe uma rixa entre esses tipos de jogos mas para os desenvolvedores isso é um pouco importante a gente comenta disso que são jogos tipos de jogos diferentes internamente mas é muito comum as pessoas estarem saindo de empresas de jogos com microtransações e vão para empresas triple A que são jogos full price e voltam e hoje em dia essa divisão está ficando muito sutil porque tanto os jogos full price estão começando a ter essas features de ter lojas dentro do jogo e ao mesmo tempo os jogos mobile estão cada vez desacençando mais essa coisa de jogos mobile que eram pagos ou eram grátis cheio de anúncios eles estão indo muito para um caminho muito parecido então internamente os desenvolvedores eles não se importam muito com isso para falar a verdade Entendi Outra pergunta do Vitor Silva que está falando aqui se eles tiveram algum envolvimento no filme do Angry Birds vocês tiveram? Sim a parte do toda a parte de marketing do Angry Birds é feita localmente mas fora isso fora os jogos só a parte de marketing que mexe com isso é tudo terceirizado então toda a parte de produção do filme é tudo externo assim como toda a parte de merchandising e itens e coisas que a Angry Birds vende é tudo terceiro não é nada feito localmente o que ele faz localmente é só os jogos Entendi O Gabriel Patrocínio quer saber as empresas de jogos mobile vêm em relevância na venda de coisas com DLCs ou apenas itens cosméticos mesmo? eu acredito que ele está falando DLCs que acrescentam mais para o jogo depende depende do seu jogo hoje em dia as empresas estão se focando mais em itens cosméticos porque isso dá um rendimento maior por motivos as empresas vão atrás disso e de certa forma é porque é mais fácil porque quando você tem que colocar coisas novas nos jogos esses jogos a arquitetura é muito pesada e não é simples de você sair simplesmente colocando coisas novas isso demora um bom tempo que em geral é um tempo que o usuário não está disposto a esperar então ele não está disposto a esperar para uma nova atualização que vai demorar de um ano e meio a dois anos para sair então ele prefere ter outros tipos de conteúdo e por ser tão extensivo essa DLC teria que ser muito cara e depois que o usuário não está disposto a mais pagar isso tanto então por isso que os itens cosméticos são em geral a solução que as empresas usam entendi o João Lennon pergunta aqui quando você começou a trabalhar fazendo jogos mobile em 2011 tinha alguma preocupação com o mercado por causa da recém-chegada do Nintendo 3DS ou de videogames na época não na verdade porque eles nunca foram diretamente rivais dos jogos mobile eu sei que algumas empresas no Brasil tinham esse receio e eles faziam coisas para 3DS na época tanto que um dos meus colegas que trabalha comigo ele trabalhava em uma empresa que fazia no Brasil na época que fazia jogos para 3DS mas eles nunca foram concorrentes de fato assim como hoje não são assim como hoje você tem o Switch ele não é concorrente de jogos mobile ele é concorrente dos jogos triple A de console então nunca foi uma preocupação para os jogos mobile para os desenvolvedores mobile eu vejo que hoje em dia nós temos 3 nichos os jogos para PC os jogos para console e os jogos mobile acho que o Nintendo Switch até fica num limbo o nicho é tão pequeno eu acho no Brasil eu não sei mas acho que nem oficialmente foi lançado mas fora do Brasil ele é bem forte mas eu botaria dois gêneros só botaria o PC junto com os consoles porque o PC está indo cada vez mais nessa linha de se consolificar mais e com a vinda das lojas Steam e outras coisas os jogos PC estão ficando cada vez mais com o uso de console então não tem mais muita essa separação ainda tem mercado para consoles você acha? tipo assim que a Fernanda aqui fala assim se eu quiser lançar um console qual dica você dá para emplacarmos o primeiro game mas assim eu acho que no futuro logo logo vai ser o desenvolvimento vai estar tudo para dispositivos você vê que o pessoal tem sei lá essas Android Box conecta um joystick meio de Xbox sei lá você tem um console só que de jogos móveis eu não sei até que ponto isso vai segurar eu acredito que num futuro muito distante essa diferença não vai existir o que vai existir vão ser telas e nada do que é processado está sendo processado localmente então não faz diferença se você está jogando no monitor do seu computador na sua TV ou no seu celular você pode jogar o mesmo jogo que eu acredito eu que vai mudar a sua forma de input e onde essa imagem está sendo transmitida porque eu acredito que vai ser tudo por streaming o Google já está tentando fazer isso mas eu ainda acho que não é a hora eu ainda acho que a infraestrutura de internet ainda não suporta isso da maneira que tem que ser tem a latência na questão exato há um tempo atrás eu testei a tecnologia da NVIDIA de streaming que eles tinham que eles soltaram para alguns desenvolvedores e eu achei impressionante eu consegui jogar alguns jogos que de tiro que tem uma latência muito baixa e funcionou muito bem muito melhor do que eu esperava você tem que entrar numa filinha para começar a jogar para algum um dos computadores que eles têm disponíveis ficar disponível mas mas funciona bem mas até lá eu acredito que ainda vai existir essa diferença entre consoles PCs e mobile mas acredito que os mobiles eles cada vez mais vão ir para para o lado ARM usando arquitetura ARM e os PCs e consoles vão para arquitetura PC e eles já são muito parecidos hoje eu acredito que eles vão ficar cada vez mais parecidos e o que vai mudar é só a camada de software que eu acredito que em algum momento você vai poder pegar no seu computador o app do Playstation e jogar os jogos no Playstation entendi vamos caminhando por finalmente vamos ver o que a gente tem de pergunta ainda é Fernanda pergunta o Photon Unity é uma boa escolha para desenvolvimento multiplayer depende depende se você for para poucos usuários sim ele funciona muito bem para prototipagem para muitos usuários ele é um pouco caro quando você começa a ter que pagar para muitos usuários ele começa a ficar um pouco caro mas se não me engano a versão grátis dele é até para 50 usuários simultâneos e é uma ferramenta legal ela funciona bem para pequenas coisas mas para um jogo grande não pode ser uma uma solução viável se houver uma parceria ou se o jogo render muito dinheiro porque ele começa a ficar bem caro depois de um tempo entendi Maurício ele pergunta o que você acha da tecnologia ray tracing no operamento de luz em jogos eu acho muito legal se fosse possível ter isso em todos os hardware isso é ótimo mas ainda é muito custoso um posto de vídeo de hardware então por isso que pouquíssimas placas de vídeo ainda suportam isso mas eu acredito que vai ser o futuro que mais coisas vão acontecer relacionadas a ray tracing você falou em hardware e me veio uma pergunta tipo tem a preocupação o desenvolvedor de jogos móveis porque assim a pessoa tem um celular tem gente que tem um celular bem simples e tem gente que tem um celular mais moderno e assim existem versões paralelas ou existem otimizações que são ativadas como é que funciona basicamente essa preocupação porque você tem uma jogabilidade ruim é muito a pessoa nem vai culpar o seu jogo mal ela sabe o celular dela que é ruim que não dá conta daquilo então até que ponto fica essa questão na balança de jogabilidade e preocupação essa preocupação existe e é constante para jogos mobile principalmente principalmente os jogos mobile mais modernos que eles tendem a ser mais bonitos isso é uma preocupação muito grande então existem várias técnicas que a gente usa de level of detail de todas as meshes para se o celular não conseguir rodar naquele frame rate a gente vai diminuindo o level of detail de todas as meshes e deixando o jogo um pouquinho mais feinho até no certo limite nas empresas grandes existe todo um trabalho para detectar quais são os celulares que aquele jogo suporta e a gente bloqueia os celulares que não suportam porque justamente a gente não quer que esse usuário de alguma certa forma tenha uma experiência ruim por causa que o celular dele não consegue rodar aquele jogo mas tudo que é feito a gente pensa leva em consideração a otimização não de cara a gente desenvolve as features primeiro para ver como elas vão funcionar mas se elas usarem de otimização vai acontecer uma rodada bem forte de otimização tanto em código quanto em arte em cima desses jogos certo vamos para as perguntas finais pessoal mais duas perguntas aqui e a gente finaliza o Luan ele pergunta aqui como você vê a dificuldade do Brasil de emplacar jogos brasileiros sejam eles offline ou online o que é difícil emplacar porque é caro porque é caro fazer eu acredito que o Brasil tem bons bons especialistas em diversas áreas tanto que algumas empresas se dão bem no mercado exterior que vem no Brasil como a Quiris por exemplo a Uphold Games que é de de Brasília eu sei que tem um núcleo no Amazonas que é bem forte também mas você precisa ter um investimento inicial que é caro e você precisa quem está gerenciando essa equipe precisa ter ciência que um jogo vai demorar alguns anos para sair e nesses alguns anos alguém tem que pagar as contas então esse é o problema no Brasil em geral as empresas não tem um capital tão grande infelizmente entendi e o Thiago ele quer saber na Rovio como funciona o fluxo de game design costumam segmentar o time por partes de acordo com o ciclo de vida do produto é uma informação que você pode falar ou não eu posso falar como a indústria funciona não posso falar como funciona na Rovio em geral tem team features para tudo então vão ser designado um grupo de designers decidiu que vão acontecer algumas coisas todo um time específico vai ser montado para montar aquela estrutura isso vai acontecer durante algumas fases mas não é tão diferente de desenvolvimento de apps ou qualquer outro tipo de programa é muito similar a estrutura dos times para desenvolvimento de jogos certo e nossa última pergunta do Fernando Payfab é uma boa escolha para o uso de banco de dados em games ou é melhor gerenciamento de banco de dados puro em jogos depende essa é uma pergunta funciona legal para coisas pequenas para jogos grandes com certeza você quer ter controle sobre o seu banco de dados e funciona essas ferramentas como Firebase prefab para coisas pequenas funcionam legal o Firebase funciona até melhor para soluções um pouco maiores que é o do Google mas em geral você quer ter controle da sua base de dados principalmente porque você tem que garantir aquele negócio que você tem que garantir os itens virtuais tem que ser garantidos como propriedades reais é difícil você garantir isso numa empresa grande quando você está dependendo de um terceiro para a gente fazer sua base de dados então você começa a esbarrar nos problemas legais que em geral as empresas tendem a ter tudo em house entendi bom finalizamos as nossas perguntas Marcelo eu queria agradecer muito a sua a sua presença aqui tirando essas dúvidas trazendo o seu relato de experiência foi bastante enriquecedor para todo mundo eu mesmo me atentei para diversos nichos que podem ser explorados como a parte de desenvolvimento gamificação de problemas em outras empresas e vi que você fala que é muito dinâmico o mercado então você não teve medo e foi para a Suécia você tem alguma para finalizar qual conselho você dá para os nossos formandos ou futuros profissionais da área que você querendo ou não desbravou tudo como é que foi o que você tem a dizer para o pessoal sempre simplesmente a verdade é que pode parecer muito complexo isso mas para mim não foi as coisas simplesmente foram acontecendo e quando eu vi a maioria das coisas já tinha acontecido então eu costumo dizer que é sorte que eu tive sorte em muitas coisas e isso fez eu cair aqui mas acredito na verdade que isso não seja sorte foi que eu fiz as coisas certas não as horas certas e se fizeram tiveram os resultados específicos que calharam tudo acontecer bem mas eu acredito que uma vez que você começa a entrar no mercado as coisas ficam mais fáceis então você começa a desenvolver as coisas você começa a ter experiência você começa a conhecer gente e naturalmente as coisas vão fluir para o desenvolvimento e como tem ainda a falta de muitos profissionais no mercado para programadores isso tende a ser um pouco mais fácil então não acredito que foi tão difícil assim quando você ao longo de 11 anos quando você vê isso em uma hora e quarenta pode ser um pouco grande mas dentro desses 11 anos não foi tão complicado assim naturalmente as coisas aconteceram exato perfeito mais uma vez então eu agradeço o Marcelo lá da Suécia falando para a gente aí é o que qual o horário aí agora? 20 para as 10 agora 20 para as 10 da noite né está deixando e ainda está claro lá fora ainda está claro olha outra realidade né aqui são aqui o horário Mato Grosso Sul três e quarenta e dois diferença de fuso grande mas o Marcelo se dispôs aí a trocar essa experiência com a gente agradeço mais uma vez não só a você mas também a todos que seguiram aí essa live né os nossos estudantes os nossos servidores professores de outros campos aqui de Três Lagoas mesmo e é isso mais uma vez obrigado gente e valeu até mais até mais